R.D.7.C.T. 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 R.D.7. R.D.7.C.T. R.D.7.C. 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 R.D.7. R.D.7.C. 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 R.D.7. R.D.7.C. 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 R.D.7. 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 Vai beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no seu chão Fazendo dó, 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 dó Fazendo dó, 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 dó Fazendo dó, 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 dó Fazendo dó, 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 dó RD7CDs A gente terminou e ela tá cacidando A todo mundo o vídeozinho é volando Olha que eu não tô aguentando Eu ligo pra ela, ela não me atende Tô aqui sozinho pisando na gente Saudade daquele logo e quente Vinha e alega Vinha e alega Volta pro Rubim que te deseja, vai E volta pro Rubim que te deseja, vai Vinha e alega Vinha e alega Volta pro Rubim que te deseja, vai Volta pro Rubim que te deseja, vai Vinha e alega O Bipó Churrascaria no abraço ao meu padrão Tiago Lá em Traseiro do Norte, a mais zero Reposto de bebida, trinques A gente terminou e ela tá cacidando A todo mundo o vídeozinho é volando Olha que eu não tô aguentando Eu ligo pra ela, ela não me atende Tô aqui sozinho pisando na gente Só vai me dar aquele logo e quente Minha e alega Minha e alega E volta pro Rubim que te deseja, vai E volta pro Rubim que te deseja, vai Minha e alega Minha e alega VARIDÃO J.P. VARIDÃO J.P. A mula até gostosa, ela é provisada demais Ela vem me seduzindo, recola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Deixa até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada Ei mãe, assenta vai Volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me hesita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabareto A mula até gostosa, ela é provisada demais Ela vem me seduzindo, recola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Deixa até com a tua mente, com ela VARIDÃO J.P. Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me hesita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me hesita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Onde o Luz Vermini Black Cedis Black Cedis E Fornet Depósito de Construção DH Meu parceiro Pedro lá em Novo Horizonte Tem bem variedades Bora até a Lânia Espaço da Beleza André Cabeça Branca Poxa São Marcos Em breve arena, praia, futebol Eu e o parceiro adulto tamo junto Bora na vibra, tamo junto No garoto Assim vem, vem O celular tá vibrando Ela tá me ligando O que eu vou fazer Minha menina do lado Me perguntando se não vou atender Agora não tem mais desculpa Pediu pra pôr no vivo Eu foge e descobriu que eu tenho O celular tá vibrando Ela tá me ligando O que eu vou fazer Minha menina do lado Me perguntando se não vou atender Agora não tem mais desculpa Pediu pra pôr no vivo Eu foge e descobriu que eu tenho Puta que pariu Agora eu tô solteiro Nunca pensei que ia pra se desmantê-lo Puta que pariu Agora eu tô sozinho Tem amante que me dava Quer me dar carinho Puta que pariu Agora eu tô solteiro Nunca pensei que ia pra se desmantê-lo Puta que pariu Agora eu tô sozinho Tem amante que me dava Quer me dar carinho Olha o canal do L.S. Bruno Graves Tamo junto Canal do Garçom De Eduardo C.D. Da Estrela Tamo junto Pancada C.D.S. Chama Estúdio Pequeno Tecla É longe mais Seu Ramiro O celular tá vibrando Ela tá me ligando O que eu vou fazer Tem alchetes do lado Me perguntando Se não vou atender Agora não tem mais Desculpa Pediu pra porra me ver Go foge E descobriu que eu tenho Cê tá tá livrando, ela tá ligando aqui, eu vou prazer E a mina do lado me perguntando se não vou atender Agora não tem mais desculpa, pediu pra porra ver a voz e descobriu que eu tenho Puta que pariu, agora eu tô solteiro, nunca pensei que ia ter se desmatelo Puta que pariu, agora eu tô sozinho, nem a mãe que me dava quer me dar carinho Puta que pariu, agora eu tô solteiro, nunca pensei que ia ter se desmatelo Puta que pariu, agora eu tô sozinho, nem a mãe que me dava quer me dar carinho Pancada CD Trouxeando do Paredão, Anderson do Paredão É Marcelo do Paredão Paredão sobrevivido em São Velho Paredão sobrevivido em São Velho